Cheguei, fui logo dar uma volta na bicicleta, a bicicleta é boa, olha ela lá, show de bola, a bicicleta é do negão aí, agora estou escutando a musigazinha, já tomei uma gelada, acho que tu é doido, estou suado demais, olha aí, fui lá no riacho de bicicleta, de boa demais, agora eu vou ser ciclista Acordou agora, o que foi, tu está falando o som, rapaz, pode aumentar, rapaz, é o máximo aí Essa é da Itagelara, olha a coisa da cerveja aí Respeita o meu primo Vai, vai, e compra som, vende som, monta som, desmonta som, fiado som no papel som, compra som, vende som, monta som, desmonta som, monta caixa, vende caixa, compra corneta, vende corneta, compra twitter, vende twitter Filma logo a cara do Júnior aí, aniversário do Júnior aí, aniversário do Fera Olha aí 18, é aniversário do Júnior, 18 Chegou lá ruim, lá do Dr. Sala Rapaz, tem uma luz só piscando ali, olha aí, ó Ui Acho que é pouco Olha aí, ó, chegou outro aqui Ih, é desgraçado Rapaz A coisa dessa cerveja Cala a boca Olha a cor aí, ó Fala demais, menino Rapaz, o ruim do som pequeno O som, o som pequeno É ruim, é por causa disso, porque a mulher é rapaz Ai, 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 ai Fala demais, moço Isso aí, olha o Júnior aí, aniversário antes aí, ó Bora, amor Mó de sonho Cadê o bairro? Ah, não é fraquinho Não, não é fraquinho Ah, não, não é fraquinho Olha aí, ó Pega Olha aí, ó, vou filmar, olha aí, ó Ninguém deixar o som tocar não, a zoada aí, ó Eu vou montar o paredão de novo, minha, que esse povo fala demais Olha o Júnior, olha o Júnior, olha o Júnior, olha Olha, ó, a goela grande aí, ó Adói, 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 Adói Foi, 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 foi Vai pro YouTube essa doida dançando Ah, eu boto mesmo Eu boto mesmo Ganha mais inscritos E aí, Ceci, como é que tá, meu filho? Eu... Ah, ó, fala que não, meu filho, meu primo Meu primo ali, meu primo é macho Ei, Ceci, assiste Olha, meu primo É macho Ele assiste o meu YouTube e ele comenta os vídeos, Ceci, não é, Ceci? É, os que nunca mais assistem, mas não é a fé A mulher tem vergonha de aparecer no canal Tic, 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 tic Ei, bota a musga Você foi errar aí Tá nem chiando mais Ó a bike, ó a bike Pai eu ali Ô, meu filho, puxou pra mim Puxou pro, pro primão aqui, amém Não, mas é só brincadeira É só pra ganhar inscrito E aí, bota a música, doido Se não tá aí não é porque não vai Bota aí Agora foi Vem no mês indo, aperta Vem no mês, olha Vem no mês de novo Calma aí, vou aí do outro lado Tá escuro Bota lá, Lancastro Lancastro no meio Agora foi Pera de novo, se não volta, aperta bem no meizinho Voltou Voltou não, vai, pega, volta certo Deixa dessa daí mesmo, né Vou dar uma dança lá Opa, dança que nem homem, rapaz Eu não vou cortar vídeo não Aê, primozão E meu primo Bairro, moleque É, bairro, não assiste meus vídeos não Moleque daquele, rapaz Bairro, bairro, bairro Bairro, bairro, bairro Olha pra cá E aí, já vem se virou ou não virou É, já vem Já não virou, foi tu aí Aê, filma aí, meu esposo Fala, fala com uma coisa com o Júnior que eu boto no outubro Ai, papai Bora beber a brama gelada Para, para, para com isso Para de falar mais do meu primo, respeito, homem Tu é coisa disso aqui Ai, meu Deus, não faz o mal Vai da carinha, não Vai da casa Será que a gente cortou o bolo? Será que amanhã é fácil? Era uma hora, pô A gente ia falando, aponta um vídeo pra galera Agora de tarde, acho que não foi nem uma hora Foi assim Acabou, acabou Foi na hora, pô Vixe, menino Foi na hora, pô Aí, antiga essa música aí Se ele quer lembrar de ontem, moço Tira essa música Ontem ele estava aqui, ele foi Vamos olhar, Marquinhos, Marquinhos Marquinhos, isso é mentira, ninguém é mentira Aí, eu diguei, Marquinhos Marquinhos, isso é mentira, ninguém é mentira Nós estamos aqui, ó Meu Deus do povo, ratão rouco de beber cachaça Calma, Júnior Agora será brava Chama A outra está quase sem voz Solta o som, Adoel Ei, irmão, toca aí, filho Ei, eu não estou bebo não, mas a câmera não está focando A câmera não está focando O que é focando? Demorou tanto pra me perceber Está tirando meu moral, caramba Oi, meu primo Respeita, Júnior Tá sorrindo de quem, Júnior? Aqui é parceiro, ó Aqui é parceiro, ó Bota a foto, Júnior Tu não tem força não, porra Porra, respeita, rapaz Bora, não Bota o som pra tocar A bicicleta ali, ó Já dá uma volta nela Aí, ó Ei, a bicicleta está encostando Está encostado, vai dar uma volta bêbola aí Ó, Júnior, o Júnior está dançando A carne, menino Respeita o Júnior Pera, hein É não Ó a cerveja aqui, minigelada Presta não Presta não, ó Esse friozinho aqui, cara, bebe Rapaz que está fazendo muito É frio Olha o interiorzão aqui, moço Escuro, danado Frio, frio, danado Não? A bike aí, a bike Tá escuridão danada, moço A barriga imbilou Pra virar, pra virar Olha o Daciane Ó o desrespeito dele Só não rir Bora Desrespeito não rir não Pera aí, que eu vou pra aí Que é pro baixo de filmar Que eu tenho é morar em palácia Bora virar, bora virar, bora virar Pra virar, eu viro, moço Vixe Maria, vai entrar agora Foi, foi, foi Tá com medo Não vou dar dois bolos, dois bolos Vai, vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Bora, bora Congelou Congelou Foi, congelou Bota Congelou Ai, papai É aniversário do Jus Sim Minha amada mensagem Outra vez Ai, papai Mas meu primo É meu primo É fera brava Respeita, menina Olha, olha Saiu gelo Vai, bebe essa porra Ai, papai Vai, bebe essa porra 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 Olha o Junho É o Junho É a galera que passou, né Mas ela tá no Viva Boys Bora virar, bora Junho Olha o Junho aí, olha o Junho Ela tá no Viva Boys Bora, bota o som, rapá Bota o som Ela tá acordada aí, ó A pieta tá acordando O que horas é do mesmo? Dez horas. Cadê o Júnior? Ei, Júnior. Eu vou botar no YouTube, tu dormindo. Bora, levanta. Aí, ó, o cara de... Bora, Jublau. Bora, Júnior. Eu tô andando nela aqui de madrugada. O som tá ligado ali. E eu andando nela aqui, ó. A galera lá, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí